Jornal da Manhã, informação e prestação de serviços na maior audiência do rádio brasileiro. Na Jovem Pan, Boletim Tecnologia. Oferecimento Tiviti, o melhor parceiro de serviços integrados de tecnologia para a sua empresa. Tiviti, para um mundo complexo, soluções únicas. O Brasil recebe a maior feira de games da América Latina e se posiciona como um dos principais mercados para grandes empresas do setor, nacionais ou multinacionais. São mais de 50 milhões de jogadores no país consumindo jogos em diversas plataformas. Na avaliação do diretor da Brasil Game Show, Marcelo Tavares, o país tem condição de se tornar um grande exportador de jogos, apesar de ainda ser um dos maiores consumidores de games do mundo. Acima de tudo a gente consome. Eu ainda digo para você que apesar de a gente já produzir bastante coisa, a gente tem potencial para produzir muito mais e cada vez melhor. Agora, consumo, aí eu acho que o brasileiro não tem outro gamer no mundo tão apaixonado como o brasileiro e que consequentemente consuma tanto. Isso vai desde os jogos gratuitos, modelos de jogos free-to-play, onde você não paga para jogar, você paga só por itens especiais nos títulos, até os jogos de PC, jogos online. A gente tem sucessos aqui no Brasil como o próprio League of Legends e a gente tem também os jogos de console. O consumo para console é muito elevado. Temos uma fábrica hoje no Brasil do Xbox 360, que é a segunda fábrica, aliás, do mundo. E temos uma fábrica do Playstation, que é a terceira fábrica do mundo. Então, acho que outras empresas já produzem seus jogos aqui no Brasil. Isso mostra como o mercado brasileiro é importante para todo mundo, como as empresas querem atingir melhor esse público. A Brasil Game Show tem cinco dias de duração. Nesta sexta-feira, a entrada é restrita apenas aos interessados em negócios. A partir de sábado, o público em geral terá acesso aos pavilhões da Expo Center Norte, em São Paulo, para conferir as principais novidades do setor.